A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. Não precisa mais você pesquisar o que deve fazer para mudar a situação. Hoje Deus manda dizer para ti que você não vai precisar ir até o milagre. O milagre vai vir até você. Isso aqui é confirmação de Deus para alguém que está sentindo uma dor tão grande porque o milagre não aconteceu. E você disse, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso saber o que eu devo fazer. E você está pesquisando o que deve fazer para mudar. E o que mais te dói é porque você ainda não encontrou. E hoje Deus manda dizer para ti que quando as suas forças são insuficientes para ir atrás do milagre, O milagre vem até você. Irmãos, existem situações que nós vamos passar, o qual nós vamos dizer, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha vida. Eu preciso dar com basta nessa situação. Vai existir situações que você vai poder ir até o milagre. Você vai poder fazer alguma coisa. E vai ter situações que você não vai poder fazer nada. E a Bíblia relata dois fatos. Onde isso aconteceu. A Bíblia vai nos dizer que um homem paralítico foi levado até Jesus por quatro amigos que o carregavam. Aquele homem foi ajudado pelas circunstâncias para ir até o milagre. Tinha quem o levasse até Jesus. Mas existia outro paralítico próximo ao tanque de Betesda. Que não tinha quem o levasse até o milagre. As circunstâncias não o ajudavam e ele não podia fazer nada. Mas nos dois relatos bíblicos o milagre aconteceu do mesmo jeito. O milagre vai até o paralítico do tanque de Betesda. Jesus vai até ele. Então entenda que vão existir momentos que você não vai poder fazer nada. Mas que o Senhor vai fazer as circunstâncias favorecerem o teu milagre. E o que Deus manda te confirmar neste domingo. É que o milagre está indo ao teu encontro. Ei, você não está entendendo. Tem um milagre chegando. Tem algo aí que você vive pesquisando o que fazer. Que você vive correndo atrás. E que você ainda não encontrou a solução de resolver esse negócio. Que Deus manda dizer pra ti que ele vai fazer acontecer. Toma posse dessa palavra. E já declara nos comentários. Eu tomo posse desse milagre. Eu tomo posse desse milagre. Tenham milagres caminhando em tua direção. Não precisa mais ficar pesquisando na internet e nas redes sociais. Sondando pessoas. Se humilhando pra seres humanos. Não. Deus te diz assim. Eu farei acontecer. Eu mudarei as circunstâncias. Tem uma reviravolta. Dentro dessa situação. E Deus manda dizer pra ti. Aquieta o teu coração. Porque tenho eu preparado a solução. Pra esta situação. Descansa o teu coração e somente espera. Porque no dia de hoje Deus declara. Que tem um milagre prestes a acontecer. Em tua vida. Deus te abençoe.